Olá pessoal, sejam bem-vindos a Seja o Zumbi, sou o G-Shooter. Continuo o nível 57. Deixa eu ver o nível dos caros, jogadores de lenda, 250, 250, 250, tudo jogadores, tudo já, cascudos. Vamos caçar para dentro do futuro? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Um eu matei. Um eu matei. Eu posso morrer, nada acontece. Mas um eu matei. Um eu matei. Vamos lá. Menos dois. Os caras são cascudos. Então... Ai, fiquei preso. Não sei se tivesse saído ali. Vem cá, Digão. Esse é o CBR. Os lutos devem ser... Vai cair, Gadu. Vai cair, Gadu. Vai cair, Gadu. Vai cair. Armas de fogo mesmo? Armas de fogo mesmo? Só faz cosquinha Tá batendo meus filhotes? Ainda não, né? Isso garoto, vem Aí é um presente pra você Vem cá, cai em cima de mim aqui Trouxa Os dois tão parados lá fumando, sei lá Vou lá atrás deles, tá já Estão se mexendo Estão parados Sai da frente poste, porra Estão atras de você garoto Isso, mira em mim Ai, porra, deu o estaco do cacete Essa gosma não, essa aqui Pode bater na minha cria aí, não tem problema não Estão atrasando até no V, cara Digão, tô indo atrás de você, tu tá batendo minha cria com meus filhotes Estão atrasando Tá chegando Destruiu, né? E agora vou destruir você Não Ai Não foi E agora? Caiu na água desesperadamente Tu é meu velho Vou te apanhar Caiu na água é isso mesmo Vem cá Falei que ia te pegar Valeu Valeu viral Ih Atravessar Atravessar a parede No chão Sei lá Tá tendo a minha cria Nessa Tá acabando Vai matar Vai destruir o segundo ninho Olha o que eu faço Com todos os armadilhos Ah qual foi O obstáculo da polícia Tô com medo Tô com medo não Ah os outros Os outros estão parados Ah cara Pode bater Pode bater Na O meu casulo Os meus filhotes Vou dar bot duplo É isso mesmo Bot duplo Dentro da área segura Dois medrosos Dois medrosos Se escondeu Deu na área segura Achando que não entro Na área segura Pra mim não tem área segura Não velho Pode destruir ninho Só preciso matar Um de vocês Só Ok Digão Roblox Plunk Azuma Azuma Sei lá Aqui Já tá fugindo Para a área segura Se for para a área segura Eu nunca te caço Olha o desespero O cara tá se tacando O cara tá se desesperado O cara tá se tacando Digão Se matou Eu não precisei nem matá-los O cara se matou Nem vi que ele tinha se esguachado No chão Acho que foi isso Nem vi Caça Caça Lutador Caça O mais presente aí É o Digão Então pessoal Esse aí foi o vídeo Aqui no mapa Cidade Velha Espero que vocês tenham gostado Do meu produto No atorno Em ação E até o próximo vídeo No canal Fui Tchau Tchau